Olá, amores! Olá, como é que vocês estão? Vamos abrir aqui um bocadinho o vidro porque está muito abafado aqui dentro do carro. Estou no carro do meu pai, como dá para perceber, não estou no Panda. Ele estava atrás, não tirei o carro do meu pai, disse para trazer o dele. Também só vim aqui à vila, pertíssimo de casa. O que é que acontece, amores? Estou aqui com calorzinho. Eu de manhã vesti uns calções, vesti um daqueles looks que mostrei próprios para setembro, que mostrei no vídeo recente Holchain. Mas, a sério, eu ontem apanhei um resfriadozinho. Eu acho que isto não vai desenvolver para uma constipação sério. Mas apanhei um resfriado com duas situações. Eu sou muito sensível da garganta. Ontem eu estive a trabalhar o dia todo no computador e fiquei muito fria. Portanto, o corpo arrefece por estar ali sentada. Não teve um dia muito quente. Eu não tinha roupa adequada. E fui muito teimosa e não quis vestir outra roupa. Porque ainda é verão. Ah, estou a comer uma panca. Ainda é verão, ainda é verão. Então fiquei muito gelada durante o dia todo. E depois, de manhã, já tinha apanhado assim um gelo porque fui para o banho, depois do exercício. E em vez do chuveiro estar a apontar para a parede enquanto a água quente não vinha, estava a apontar para os meus pés. E eu também não tirei. Eu senti logo um arrepio por mim assim. E eu pensei, isto não foi boa ideia. Enfim, duas situações que deixam logo a minha garganta super sensível. Já sabia que isto provavelmente ia acontecer. Estou com a garganta sensível e com o nariz super ranhoso. Resumindo, hoje ainda vesti uma roupa tipo super summer. Um conjuntinho de calções e blusa de manga curta. Mas depois convenci-me-te que tinha que mudar. Estou com uma roupinha dessa marzinha, com um conjunto de tecido. Mas é mais de meia estação. Resumindo, vim aqui à vila por dois motivos. Primeiro, tenho que vir buscar um livro para ler. Hoje de manhã o meu pai trouxe-me o livro que eu acabei ontem de ler. O fim de turno do Stephen King. Trouxe porque eu não sabia se vinha ainda de tarde. Assim já ficou entregue. E acabei de ler ontem. Despechei-me a ler para vir entregar mais ou menos dentro do prazo. Porque demorei bastante a ler este livro. Eu já vou explicar mais sobre ele. Mas depois decidi-me a vir mesmo aqui à vila. Fazer umas coisinhas. Trabalhar no telemóvel. Trouxe a minha agente. Trouxe o meu caderno. Trouxe várias coisas para resolver. Mas como está um dia bonito e os próximos vão ser de chuva. Eu pensei, vou aproveitar e vou realmente sair de casa. Vou para a vila. Vou à biblioteca ver pessoalmente os livros que eu quero. Requisitar outros para ler. E vou parar um sítio qualquer na rua. Aproveitar este solinho. E trabalhar. Na próxima semana parece que já vem outra vez calor e sol. É mesmo engraçado. Porque começa o outono oficialmente no sábado dia 23. E dia 24 já volta o calor com força que é o dor. Não sei como é aí. Mas aqui será assim. Os próximos três dias de frio e chuva. Frio, frio. Temperatura já de 9 de mínima e chuva. E depois regressa o calor ali depois do outono chegar. Então vai ser verão. É verão. É verão porque eu acredito. Muito obrigada. Enfim. Resumindo é isto. Trouxe um look muito lindo. Vocês já conhecem este conjuntinho de calças e blusa de tecido. Um crop top branquinho. Trouxe esta malinha muito fofa que fica aqui muito bem. Que cabe... Onde cabe a minha agenda, caderno e afins. E vamos trabalhar, amor. Vamos trabalhar. Que a nossa vida não é esta. Vamos escolher um livro primeiro. É isso mesmo. Vamos fazer. Já fui, amor. Já fui à biblioteca. Já estive lá a namorar com vários livros. De manhã já vesti a minha dito. O meu pai veio trazer do Stephen King o fim do turno. Que era o último livro da trilogia. E vários amores. Muitos amores. Começaram a ler esta trilogia por minha causa. Porque eu comecei a falar muito bem dos dois primeiros livros. Este último livro, amor, começou muito bem. Começou muito, muito bem. Adorei o começo do livro. Fiquei muito intrigada. Estava muito animada. Mas... Os dois primeiros eram assim policiais. Livros meramente policiais de detetivos. Este aqui já metiu um pouco de... Não é fantasia, mas... E também não é bem terror. É um pouco de... Uma mistura ali. Que eu achei fixe. Eu achei interessante. Mas, como os dois primeiros foram muito realistas. Que são... Claro, filmes. Mas são mais realistas. E este aqui parece um pouco mais fantasioso. Não que as coisas do que falem não sejam verdade ou não existam. Mas são um pouco mais fantasiosas. Um pouco mais estranhas. Raras. Difíceis de se provar. Esse tipo de coisas. Então... Já fugiu ali um bocadinho do policial do livro de detetivos. E passou a ser um livro um pouco mais de trailer, suspense, terror. Por ali. Não era bem terror, vá. Suspense. Suspense. Ali, por ali. Então foi diferente. Apesar de ser uma história com os personagens que estavam nos outros dois livros. Já foi diferente. A cena era diferente. E eu não estava preparada para aquilo, sinceramente. O autor, o Stephen King, é realmente um autor muito conhecido por livros de terror. Livros de fantasia, de terror, de coisas estranhas e... Pronto. Totalmente compreensível. Percebo isso. E dá-se conta disso ao longo das descrições dele um pouco mais macabras. Logo nos dois primeiros livros. É só que são descrições um pouco realistas. Então, como este terceiro, aliás, este terceiro e último. O fim de turno. Fugiu ali... Amei. Fugiu ali um bocadinho. E passou a ser um bocado mais bizarro. Foi difícil para mim. Difícil para mim acreditar na história. Estão percebendo? Entrar na história. Porque já tinha referências dos outros dois livros anteriores. Mas foi muito bom. Foi muito bom na mesma. E gostei do desfecho. E achei interessante. E prendeu também. Mas demorou mais a ler. E gostei muito da trilogia. Está bem? Gostei bastante da trilogia. Acho que o meu livro favorito da trilogia foi o segundo. Gostei muito o segundo. Foi muito fácil de ler. Prendeu bastante. Tinha poucas personagens. Passo super rápido. Super rápido. Super intrigante. Muito, muito interessante mesmo. O primeiro de todos foi muito bom. Porque, pronto, conhecemos os personagens. Mas é tanta gente. Aparecem tantas pessoas. Vão entrevistar e conversar com tantas pessoas. Que torna-se muito confuso. Tive que fazer lista de personagens para perceber o livro. Entendem? E isso é muito cansativo. Quando acontece. Nestes últimos dois, no segundo e no terceiro, não aconteceu isso. O que foi muito melhor. Mais fácil de ler. Mas, pronto, houve esta situação no terceiro livro que realmente me atrasou. E me fez ficar assim um bocado. Será? 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 Me está a agradar. Mas gostei. No fim, achei interessante. Depois de uma pessoa encarrilhar e meter na cabeça que aquilo já é um pouco fantasioso. E aceitar essa situação corre tudo bem. Muito fixe. Afinal, que livro requisitei? Estava indecisa entre três livros. Primeiro fui direita ao expositor do Stephen King para ver que mais títulos havia dele. Porque muitos amores me estão a falar do livro Misery. Misery é o melhor livro dele. Tens que ler o Misery. Não há Misery lá. Já pus na lista de sugestões de leitura para a biblioteca, caso possa adquirir o Misery, para eu ler, para ser um dos próximos. Mas calma é que somos vermos. Vamos ver. Estou ansiosa. Vi, entretanto, ao lado do expositor, ao lado dos livros do Stephen King, outra autora, Sofia... Sofia... Quindela? 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 Não é por aí. Não sei bem o nome de cor, mas eu filmei o livro. Vocês viram. Que é bem interessante. É bem curioso. E senti que era um livro um pouco mais leve, mais divertido para ler. Que era o Luca por compras. Achei que seria um bom título para fazer assim, intercalar ali e fazer uma pausa nos livros mais pesados que andava a ler. Que estou a ler. Que ando a ler. Então achei que seria interessante. Mas não peguei nesse porque, entretanto, olhei para o lado e vi esta aqui, a capa. Ganhou o meu coração porque tem um gato. E o título achei bastante curioso. E depois de pesquisar um bocadinho online sobre esta autora, Joanne Harris, esta aqui, vi que ela tem muitos, muitos livros, tem muita bagagem. É uma escritora muito conceituada e tem muitos livros, pelo menos os títulos sugerem que são livros muito aconchegantes, muito acolhedores, muito abraço. Estão a entender? Muito sensíveis. Mas bonitos, assim. Pronto. É a sugestão que dá. Isto é a expectativa que eu estou a pôr nisto. Estou a perceber? É a expectativa. Também gostei aqui da sinopse. Então decidi trazer este livro. Parece ser leve, de certa forma emotivo, mas também aconchegante. E como estamos agora a entrar no outono, os livros aconchegantes, quentinhos, que aquecem o coração, são o ideal. Inclusive, quando chegar o outono, vamos falar bastante sobre as energias de outono e como apreciar melhor o outono. Que é uma coisa que eu tenho que fazer todos os anos. Este exercício eu tenho que fazer todos os anos e vou partilhar este ano com vocês para que as pessoas que gostam muito do verão, do calor, do sol, tal como eu, cheguem ao outono um pouco mais felizes e a aceitar melhor o tempo frio e a chuva e os cascões. Então, aguardem, aguardem. Mas foi este livro que eu requisitei porque achei muito fofo. Muito fofo. E decidi trazer, vamos ver, como é que ele se sai. Vocês já sabem que eu agora não faço frete. Se o livro não me agradar, eu devolvo. Coisa que não aconteceu ultimamente. Li vários livros ultimamente e não aconteceu. E vários amores. Estou aqui a falar mesmo tempo, amores. Desculpem lá. Mas é verdade. Estou aqui a atualizar-vos quanto a leitura. Porque não só de maquilhagem uma pessoa vive, nem de skincare. Uma pessoa, quando está a ler, também não deve obrigar-se a mastigar aquele livro se não lhe agrada. E era uma coisa que eu fazia antes e isso não me permitia ler aquele livro até ao fim porque realmente não gostava. Ficava ali empatar, empatar e quando me forçava a ler era um sacrifício enorme. E também não me permitia começar a ler outro livro que provavelmente me agradar mais. Então este ano, quando comecei a requisitar livros aqui na biblioteca, prestei atenção à sinopse, aos autores, pronto, àquilo que estava a escolher. E tem corrido muito bem até agora. Apesar de ter escolhido sempre livros bastante diferentes uns dos outros, tem corrido bem. E mais para o fim do ano. Eu faço um resumo, se vocês quiserem aqui no YouTube, um resumo de todos os livros que li no ano, que eu acho que seria interessante. Apesar de não ter lido carradas de livros como outras pessoas que fazem listas intermináveis de livros que leram, certamente que será bastante interessante. E pronto, acho que seria giro partilhar com vocês. Quanto tempo se gostariam de ver um vídeo desses, mais para o fim do ano. Está bem? Vou agora para o barzinho. Vou-me pôr lá na esplanada. Tantos caminhões estão a passar hoje. Vou-me pôr lá na esplanada e vou trabalhar um pouco no telemóvel, porque com estas brincadeiras já são três e meia da tarde e a minha garganta está a arranhar, arranhar, arranhar. Quando se anda assim pelos caminhos da aldeia, amores, já cheira muito a fruta madura. Cheira muito a fruta madura. E é um cheiro misturado com cheiro a terra molhada, por causa das chuvas daqui do fim do verão. Tem chovido bastante aqui nos últimos dias, claro que não é suficiente, tem que chover mais, principalmente no outono, é na época em que é suposto chover. Mas nestas chuvas de fim de verão, pronto, o cheiro a terra molhada é muito mais intenso, porque a terra está muito seca, esteve muito seca durante o verão todo. Então agora, com as vindimas a chegarem quase ao fim, as maçãs, as peras, os figos, os figos no caso já estão, a maioria deles bem maduros, a maioria deles até estragados já. Não sei, este cheiro, a fruta madura, mistura-se muito com o cheiro a terra molhada e fica, é um cheiro muito característico do fim do outono. Principalmente quando se sente assim esta brisa no ar, que é um dia quente, relativamente quente, hoje esteve calor, assim, a hora de almoço, mas depois isso tudo mistura-se com esta aragem, com este friozinho, estão a ver? Então é muito engraçado, é muito engraçado. Não gosto, já falámos disso no carro. Não quero que o verão acabe, não gostaria que acabasse, mas há que aceitar e ver a beleza na época em que estamos. Vocês lembram-se de eu ter-me queixado de borbulhas, borbulhas, montar com borbulhas, no último vlog? Eu acho que já descobri o que é que me tinha, amor. Então, foram, acho eu que foi, isto, estas toalhitas desmaquilhantes. Elas já estão quase a acabar, mas elas já estavam na necessaire secreta há muito tempo, há meses talvez. Estavam há muito tempo na necessaire secreta, fechadas. Mas, ao mesmo tempo, já tinha usado mais de metade da embalagem. Ou seja, eu acho que elas já não estavam em bom estado. Como já tenho pouquinhas aqui, eu tirei da necessaire secreta e coloquei ali no WC para ir gastando e coloquei outra embalagem nova, relativamente nova, na necessaire secreta. Daquelas com tampinha e tudo. Pronto. Enfim, acho que foi isto. Percebem? Já as tinham usado antes, saíram-se muito bem. Mas eu acho que elas já não estavam, assim, em muito bom estado. Agora não sei se gasto, se não. Fiquei-se um bocadinho. Bem, período de utilização após abertura. Diz aqui em grande. Três meses. Já passaram três meses desde que abri? Provavelmente. Provavelmente. Não tenho a certeza, mas acho que sim. Acho que sim. Estas foram aquelas... Não sei, amor, agora estou abaralhada. Enfim, olhem. Estou abaralhada. Se forem aquelas que eu estou a pensar que o Levar-te uma vez me comprou... Já tenho quase um ano. Não tenho a certeza. Mas só tenho aqui dentro para aí umas três. Eu acho que isto vai para o lixo. Não vou poder gastar porque eu tenho quase a certeza absoluta que foram as toalhitas. Assim que parei de usar as toalhitas... Porque andava mesmo a usar só para gastar, que eu nem costumo utilizar as toalhitas para tirar a maquilhagem. Vocês sabem, tenho usado aquele óleo da Deli Plus. Óleo gel de limpeza. Mas para gastar andava a usar estas. Assim que parei de usar, as borbulhas que eu estava a ter... Pararam. Tipo, aquelas que estavam, mantiveram-se. Estão a sair algumas. Pronto. Estabilizou, entendem? Por isso eu tenho quase a certeza que era aquilo. Agora vou para o ninho, vou tirar a maquilhagem, vou arranjar-me, preparar-me para estar sossegadinha. Talvez comece já a usar outro pijama, porque o pijama que eu ando a usar é muito fresco. Desnecessariamente fresco. E durante a noite também prejudica a minha garganta porque levanto-me da cama quentinha para ir ao WC a meio da noite e arrepio-me toda. Vestir o robe a meio da noite é uma chatice porque exige muitos pensamentos, muito, muito raciocínio. E depois uma pessoa acorda. Uma pessoa tem que ir rápido à casa bem. Se não acorda de vez, depois é uma chatice para voltar a dormir. Então eu vou mesmo vestir um pijaminha mais outonal. Na próxima semana parece que as temperaturas voltam a aumentar e uma pessoa volta a mudar pijama. Tem que ser assim. Agora não vou andar a passar frio e a ficar com a garganta péssima. Decidi-me por algo mais quentinho para não abusar, para não ficar pior da garganta. Vamos ver se isto melhora. Falamos amanhã, amores. Amanhã vou para o Porto. Amanhã vou para o Porto. Não tenho mais nada para vos contar hoje. Se vocês quiserem, vêm para o Porto comigo amanhã. Querem vir? Está bem? Amores, bom dia. Retiro tudo o que disse ontem sobre a dor de garganta em princípio não é nada demais. Retiro. Durante o domingo que eu fui ao chá de bebê, durante o domingo apanhei bastante frio. Não lá, mas de manhã. De manhã apanhei muito frio porque amanhã estava muito frio, muito gelada e eu não estava preparada para isso. Estive ao vento, imenso tempo de manhã, a apanhar roupa, arrefeci, senti-me muito frio a apanhar roupa. Então, eu sou super sensível a estas coisas ao frio, aos arrepios, à água, gelada, coisas assim. E não sei porque é que eu teimo, eu não me lembro disso. Estive muito tempo ali fora, a levar com o vento muito gelado de manhã, a apanhar roupa, depois de manhã apanhei frio, noutras ocasiões, noutros momentos. Enfim, depois, durante a tarde, não apanhei frio nenhum. Não, nem no chá, nem nada. Mas, entretanto, o mal já estava feito. Segunda-feira, foi a gota d'água. Estive frio enquanto trabalhava, levei com água fria no banho, coisas assim. Foi a gota d'água, foi a gota d'água. O corpo, se calhar, ainda estava a dizer, hum, será que ela está a portar mal ou foi só um desliz? Enfim, era para ir ao Porto hoje, já desmarquei a consulta. Desmarquei a consulta porque não me sinto bem e se fosse assim um dia em que a constipação já estivesse a passar, não estivesse a começar, como ontem, estava tudo bem. Agora, hoje, não estava. Dormi pessimamente, pessimamente, o nariz entupiu. Eu não consigo respirar pela boca, então respiro muito devagar e com muito gosto. E dormi mal porque estava sempre a acordar, estava sempre a acordar, estava muito desconfortável. Então, folga, folga nela. Tenho coisas para fazer, muitas coisas para fazer. Ainda bem que ontem fui trabalhar e fiz algumas coisas no telemóvel. Mas temos que aceitar as coisas como elas são. A única coisa que me está a preocupar é a gravação de vídeos para a próxima semana, mas... Se isso ficar em risco, olha, faço só alguns vídeos na próxima semana e não faço os quatro. O que eu costumo fazer? Já me estou a sentir um bocadinho melhor. Tomei um banho, amores, um banho. Passei crema. Estava com bastante preguiça. Passei cremes. Já estou a fazer retina e skincare. Falta passar por setor solar. Isto, inclusive, a Biore. Já está quase a acabar. Está até a explorar porque está quase a acabar. E estou agora a tomar um reboçado para a garganta porque eu estava aqui a sofrer bastante a garganta. E então estou a tomar um reboçado. Estou aqui a sentir-me um bocadinho melhor. Eu vou secar o cabelo antes de começar a sentir a cabeça esfriar. Se não, pioro. Vou secar a cabeça. Vou tratar do cabelo. E olha, se calhar ainda vou trabalhar de manhã. Eu acho que vou bater de frente, amor. Eu acho que vou ser corajosa. Porque eu acordei um bocado mal. Mas agora estou a sentir muito melhor. Também comi. Tomei a medicação da manhã. Enfim. Já fui aqui tudo, o almoço, tudo pronto para hoje ir para o Porto. Mas realmente não dava. Mas vou despedir. Subscrevam para não perder os próximos vlogs e sigam o TikTok e Instagram para não perderem tudo o que eu vou postando em todas as redes sociais. Estive bastante ausente esta semana. Fui postando só uma coisinha aqui, outra ali. Só para me mostrar presente. Mas hoje já voltei às postagens. Portanto, passam no Insta para acompanharem tudo, tá bem? É isso. Um beijo enorme e até o próximo vídeo.